O chichu que é mais uma voz do gol e desagradável é a voz do gol e desagradável é um show de vozes Uhul! Uhul! Oh, my God! Uhul! Uhul! Olha que massa, senhor! Ele tem que pegar essa bola Um show de vozes Uhul! 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 E agora a boa bola é para o Neus Maloquiu A Bíblia é para a Bíblia! A Bíblia é para a Bíblia E Jesus falou para os seus próximos ligados Um abraço de uma vez! Uhul! 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 A primeira prova para o Rodrigo teriam que pegar mais argolas E para o Rodrigo que pegou mais argolas pela vontade dos estudios